Estilo de playboy, coração de bandido É o punk consciente, na letra nós é o bicho Crescido na favela, dentro da comunidade Não vacila não, o erro é checkmate De manhã bem cedo, nós bater de madrugada Torrando um baseado, bebendo uma gelada Cheio de mulher, mas de vida perfeita Trocando umas ideias, com as cartas na mesa Mas hoje tá demais, aí mora o perigo O mundo tá cheio de beijoso pra te ver caindo Estilo de playboy, coração de bandido É o punk consciente, na letra nós é o bicho Crescido na favela, dentro da comunidade Não vacila não, o erro é checkmate De manhã bem cedo, nós bater de madrugada Torrando um baseado, bebendo uma gelada Cheio de mulher, mas de vida perfeita Trocando umas ideias, com as cartas na mesa Mas hoje tá demais, aí mora o perigo O mundo tá cheio de beijoso pra te ver caindo Estilo de playboy, coração de bandido É o punk consciente, na letra nós é o bicho Crescido na favela, dentro da comunidade Não vacila não, o erro é checkmate De manhã bem cedo, nós bater de madrugada Torrando um baseado, bebendo uma gelada Cheio de mulher, mas de vida perfeita Trocando umas ideias, com as cartas na mesa Mas hoje tá demais, aí mora o perigo O mundo tá cheio de beijoso pra te ver caindo